Fala rapaziada, beleza? Então, no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês um guia definitivo sobre o Assetto Corsa, que por ser um jogo tão completo, deixa muita gente na dúvida sobre qual versão eu escolher, como eu baixo as coisas, como eu deixo do jeito que eu vejo no YouTube, enfim. E eu já vou te adiantando que, com exceção do jogo, tudo que você vê nesse vídeo é gratuito. Então eu vou abordar desde lá no começo, quando você vai comprar o seu jogo, até lá no final, quando você vai configurar uma corrida, instalar os mods e assim por diante. E eu também deixei uma dica extra lá pro final, fechou? Então fica ligado. Mas antes de iniciar o vídeo, que deu bastante trabalho, eu já vou pedindo pra você pra deixar aquele like e também se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito. E também ativa as notificações pra receber mais vídeos como esses aqui, beleza? Então vamos nessa. Primeiro passo, qual Assetto Corsa escolher? De forma resumida, existem três versões diferentes pra você comprar. O Assetto Corsa Standard, o Assetto Corsa Ultimate e o Assetto Corsa Competizione. Só que o Assetto Corsa Competizione é um outro jogo e eu não vou citar ele nesse vídeo, por se tratar de uma outra pegada um pouco mais competitiva, tá? Então se eu pudesse recomendar um deles pra vocês, eu recomendaria o Assetto Corsa Ultimate, que quase todo mês entra em promoção na Steam ali na faixa dos R$17, mas que ele traz DLCs importantes caso você queira jogar online, por exemplo, como as DLCs japonesas. A edição Standard não vem com as DLCs, mas também você vai poder utilizar e colocar ali os mods que você quiser. E ela em promoção fica na faixa dos R$8. Segundo passo, Content Manager. Então, depois que você já instalou o Assetto Corsa, nós vamos simplesmente ignorar o atalho e o Launcher original e vamos baixar o Content Manager, que nada mais é que um Launcher alternativo e que facilita muito a gestão do seu jogo e também a instalação dos mods e personalização do Assetto. Você pode baixar tanto a versão Lite quanto a versão paga. O valor você define. Pode enviar apenas R$1 que você já vai ter acesso ao Content Manager completo. Depois de baixado, você vai instalar o Content Manager. A instalação é bem tranquila, você só vai precisar direcionar o Content Manager para onde o seu jogo está instalado, incluir a sua ideia da Steam, pode instalar todos os plugins que o Launcher sugere e pronto, Content Manager instalado. Se você comprou a Key da versão paga, basta clicar aqui em cima e preencher com a Key que você recebeu. E claro, nunca compartilhe ela, tá? Toda vez que você for iniciar o jogo, você pode utilizar ele. E acredite, é bem melhor do que usar o Launcher original. Agora, como é a primeira vez que você abriu o Content Manager, você pode ir nas configurações e deixar o Launcher e o jogo do seu jeito. Configurar a aparência, mudar as cores, fazer as configurações gráficas iniciais, personalizar as câmeras, o áudio, os controles, enfim, tudo. O Content Manager te dá muito mais opções de personalização do que o próprio jogo original. Antes do próximo passo, já vai se inscrevendo aí e deixando o like, hein? Terceiro passo, Custom Shaders Patch. Agora um passo extremamente importante dentro do Content Manager, que é a instalação do plugin Custom Shaders Patch, que eu vou chamar de CSP pra ser mais fácil. Sem isso, basicamente nenhum mod vai funcionar. Pra instalar é bem tranquilo, você só vai aqui em cima, clicar na aba Custom Shaders Patch e instalar. Depois de instalado, você vai ter mais um menu bem completo aqui pra personalizar ainda mais o seu jogo. Doideira, né? Aqui você sempre deve manter atualizado e na última versão disponível. No caso a minha é a 0.1.80, pois eu tenho a versão paga do CSP. Mas você pode usar sem pagar nada tranquilamente. A versão paga te dá direito a atualizações antecipadas e te possibilita jogar com chuva e uma qualidade ainda melhor. O preço também é você que define a partir do Patreon do criador. Se eu não me engano, os valores partem da faixa de 5 reais por mês. Rapaziada, no CSP dá pra ficar maluco de tanta coisa e possibilidade que existe pra se mexer e personalizar. Dá pra fazer um vídeo só mostrando cada uma das funções. Inclusive, comentem aí se vocês querem um vídeo desses. Nesse momento, eu vou falar pelo menos dois principais aqui, que seriam o Graphic Adjustments, onde você pode melhorar ainda mais os gráficos e deixar o jogo do seu jeito. Ou do jeito que o seu PC aguentar, né? Outro plugin que eu recomendo você usar é o Neck Effects, que simula o movimento da cabeça e o pescoço do motorista. É ideal principalmente pra quem quer fazer drift no jogo, onde você sempre vai estar olhando pro ápice da curva enquanto faz o drift. Caso você queira olhar as outras opções, cada uma delas tem um breve descritivo do que elas fazem ou o que elas alteram no jogo. Pode ver aí com bastante calma. Quarto passo, Sol. Um plugin que não pode faltar no seu aceto é o Sol, que como o próprio nome sugere, é um plugin pra controlar o clima e também o horário da sessão. Ele é bem legal porque não vai simplesmente te possibilitar manipular esses elementos só pro momento da sua corrida. Você pode simplesmente criar uma espécie de roteiro pra sua sessão. Por exemplo, você pode iniciar a corrida com o tempo ensolarado e à medida que for anoitecendo, você pode deixar o tempo mais nebuloso ou colocar chuva e neve caso você tenha o CSP pago. Lembrando que essa não é a única forma de colocar chuva, mas é a principal. Além disso, você pode alterar a escala do tempo em game. Você pode iniciar uma corrida e colocar a escala de tempo maior pra que anoiteça mais rápido. Ou até mesmo zerar, pra que o jogo nunca anoiteça e você fique jogando naquele período ali o tempo que quiser. Você que manda. A instalação é simples, você vai baixar o sol e pra instalar você vai copiar todos os arquivos da pasta mods que foram baixados e colar lá na sua pasta raiz do aceto. E é isso, não tem segredo nenhum. Caso tenha alguma dúvida, seja na instalação ou na configuração em game, tem uma série de PDFs aqui que vão te ensinar a mexer no plugin. Agora você vai em Settings, Aceto Corsa, Apps e habilita essa opção Enable Python Maps. Aí você marca tudo que tem a sol no nome. Agora você vai ver que tem uma série de opções que estavam bloqueadas antes no CSP e que agora vão estar liberadas pra você mexer. Uma delas é o Weather Effects. E aqui em Controller Script, você altera o Weather Style pra Sol. Lembrando que a minha versão do CSP é a 0.80. Caso vocês estejam com outra versão abaixo, será mais ou menos assim. Terão duas opções aqui com Weather Effects. Uma chamada Controller Script, que você muda de Default pra Sol 2. a última versão que tiver aí. E o Script você altera pra Sol. Quinto passo, jogar. Tudo que eu falei até agora é feito somente uma vez. Lá no momento da instalação do jogo. A partir de agora, vamos falar como configurar cada corrida. E finalmente jogar. Então vamos aqui na aba Drive. E é aqui que vamos configurar todas as nossas sessões do jogo. Os menus em si são bem intuitivos. Você pode escolher o carro e a pista aqui em cima. E ao lado tem a barra pra selecionar o horário e clima de início da sessão. Aqui à esquerda é onde você personaliza a dificuldade do jogo. Você pode escolher entre os modos Gamer, Intermediate e Pro. O meu tá em inglês, mas o teu vai tá aí no idioma que você escolher. Mas pode criar o personalizado também. Basta criar aqui nos três pontinhos e personalizar. Inclusive, dica importante, caso você queira desativar o dano, basta zerar essa barra aqui de Mechanical Damage e tá feito. Muita gente me pergunta isso porque fica meio escondidinho. Aí você deixa aí do jeito que quiser e salva o preset pra não precisar mexer mais. Mas ao centro temos os modos de jogo, que é aí que você vai escolher com base no que você quer fazer. Aqui no exemplo eu vou montar uma corrida normal mesmo. Escolhe o carro, a pista e clica aqui em Race ou Corrida. Coloca a duração que você quer, escolhe o tipo de grid, nesse caso eu vou escolher correr contra carros da mesma categoria. Insere o número de oponentes, a dificuldade e a agressividade entre eles e aonde você quer iniciar no grid. No meu caso aqui eu vou largar em último. Feito isso, corrida configurada, é só clicar em Drive e correr pro abraço, literalmente. Ah, e caso me perguntem como fazer pra jogar com tráfego, clica aí no card que eu já fiz um vídeo mostrando como fazer bem passo a passo. Eu tenho certeza que você vai curtir. E caso você queira jogar online, basta clicar aqui em cima na aba online, por incrível que pareça, que já vai aparecer uma lista com uma série de servidores diferentes ali pra você entrar. Alguns são abertos, outros tem senha, alguns pedem alguns mods específicos, mas todos eles deixam os links ali necessários caso você queira acessar. É bem tranquilo também. Sexto passo, instalar mods. Antes de qualquer coisa, pra instalar mods, você vai precisar encontrar os mods. E tem literalmente mod pra tudo, desde carro de todos os tipos, pistas de qualquer lugar do mundo, tem até T-Rex se você quiser usar de carro aí. O céu é o limite. Mas, os mods eu já vou avisando que são um caminho sem volta. E você sempre vai querer instalar mais e mais. Pra encontrar os mods, eu recomendo o site Race Department. É aqui que você vai encontrar milhares de mods de qualidade, validados pela comunidade. E pra instalar, também é bem simples. Primeiro de tudo, você vai escolher seu mod. Eu vou baixar aqui esse carro. Depois que você tiver baixado, você simplesmente precisa arrastar o arquivo zipado lá pra dentro do Content Manager. E aí, clica em Install e tá pronto. Carro instalado. Agora é só selecionar ele e jogar. Pra instalar pistas, o procedimento é o mesmo. Outra dica importante, caso você esteja com muito mod instalado e o seu HD não tem espaço mais pra nada, dá uma olhada no vídeo do card aí em cima, porque eu te ensino um truque sensacional e indispensável pra economizar espaço nesses casos. Sétimo passo, passo extra, filtros gráficos ou PP Filters. Eu coloquei esse passo aqui como um passo extra, porque dependendo do filtro que você for utilizar, vai pesar bastante no seu PC. Então você tem que balancear aí e ver o que vai rodar e o que não vai. Ainda assim, pode ser útil pra você também. Um filtro que eu gosto bastante é o Photo Realistic Filter, porque ele faz um pós-processamento muito bom nos seus gráficos e deixa o jogo ainda mais realista. Só de olhar as imagens aqui do Race Department já dá pra ter uma ideia. Existe uma série de filtros diferentes pra você baixar, até do Initial D, caso você queira deixar o jogo um pouco mais cartunizado. Vai do gosto de cada um. Vou baixar o filtro foto realista aqui e pra instalar, basta arrastar pro CM, assim como qualquer outro mod. Depois de instalado, você vem aqui em Aceto Corsa, Vídeo e aqui em cima você habilita os filtros de pós-processamento. Aí é só selecionar aqui nessa opção. Além disso, o Sol, aquele que eu falei lá atrás, também tem alguns filtros bacanas caso você queira testar. Eles tem várias aí diferentes e você pode alternar entre eles dentro do jogo mesmo. E é isso. Tem bastante coisa, né? Mas assim, no geral não tem muito segredo. A maioria dos procedimentos é feito uma vez só e também não dá tanto trabalho assim. O que realmente deu trabalho foi fazer esse vídeo. Então pra me ajudar, verifica novamente se a sua inscrição está ativa e também se você já deixou o like nesse vídeo. Isso é sempre muito importante. Lembrando também que todos os links vão estar aqui na descrição. Então eu deixei tudo na cara do Gol pra vocês. É só seguir os passos com bastante calma que eu tenho certeza que vai dar certo por aí. Qualquer dúvida, comentem aí embaixo também que eu vou responder todo mundo. Beleza? Então é isso. Um grande abraço e até mais. Um grande abraço e até mais.